Olá meninas, tudo bem? Passando aqui rapidinho para gravar mais esse vídeo, nós gravamos o vídeo anterior, o laço mini saia e hoje estou com essa fofurice aqui, o laço mini saia na fita de número 5. Fiz esse aqui para mostrar para vocês, vamos lá conferir esse vídeo, vamos para o passo a passo, são 4 pedaços de fita número 15, escolhi uma estampada e uma lisa, são 4 pedaços de 15 centímetros e 2 pedaços de 7 centímetros e meio. Como a gente já tem o passo a passo no outro vídeo, eu já fiz a primeira parte do lacinho, para a gente adiantar o vídeo, para ele não ficar comprido, olha que lindo, vamos lá para o passo a passo. Se ler as fitas, unir duas fitas, fica a critério de vocês, se quiserem trabalhar com uma fita só, ela tem que ser frente e verso, né? Do mesmo jeito, ela não pode ter avesso. Unir aqui as pontas, a gente busca o meio, é o mesmo procedimento do outro laço, por isso que eu deixei essa parte já pronta. A fita de 7 centímetros e meio, a gente dá uma marcaçãozinha aqui na ponta, vem aqui nessa marcaçãozinha, ó, junta, ela aqui, no isqueiro. A fita número 5, que é a fita número 5, que a gente está trabalhando hoje, nós fizemos passo a passo com a fita número 9, ficando assim. A gente já tem um meio aqui, essa marcaçãozinha, ó, vira ela aqui e vira ela para o lado de cá também, novamente, aqui, ó. Formando a casinha, eu coloco aqui um bico de pato, vou mostrar para vocês como fica. Centraliza ela aqui, ó, sempre quando sobra essa pontinha aqui, a gente vem aqui, ó, cortar ela, dá uma selada na fita para não desfiar. Com a fita número 9, nós colamos aqui essa parte, né, passei cola, mas aqui não vai ser necessário, a fita é mais estreita, é menor também, mas se vocês quiserem, fica a critério de vocês, né. Aqui mesmo, lado aqui, esse lado das costas, ó, traz aqui a ponta, tira o bico de pato, lindo, como fica. As meninas, alguns vídeos que eu assisti, elas costuram sempre esse lado e eu não costuro. Eu faço esse mesmo processo aqui, ó, que eu fiz com a fita número 9. Dobro aqui na pontinha, dobro o lado de cá também, aqui, ó, com o bico de pato. Se tiver uma presilhinha, um prendedor, tá vendo? Vou dar uma coladinha aqui, ó, com a cola quente. Só uma pontinha aqui para segurar. Como são duas fitas, aí tem que prender as duas. Ó. Para a gente ter certeza que vai ficar, né, o trabalho seguro. Sempre eu falo isso, que é importante. Às vezes, já ocorreu comigo, já tá quase finalizando, alinhavando e a fita romper. Desfazer o nó, e a gente tem que começar o trabalho novamente. Tira o bico de pato. Corta aqui um pedacinho. Vamos lá. Que é dura mesmo, fita de gorgurão e fita de cetim. Cortei aqui. Vamos dar uma selada. Vou tirar, né, já tá pronto. Mostrar aqui para vocês. As duas partes. Atrás, como fica. Lindo. Fiz essa basezinha aqui, um laçozinho simples. Vocês acreditam que todas saibam fazer. Aqui eu colo. Um pouquinho de cola quente. Um aqui, ó. Uma segurada aqui. Deixar a cola esfriar um pouco, né, para ela colar bem. Sempre tem que ficar resíduo de cola. Um pouco de cola aqui no lacinho base. Ponho ele aqui no meio. Centralizo. Deixa eu dar uma coladinha. Gente, olha que laço mais fofo. Um pedacinho de fita. No outro vídeo também mostrei a vocês como é que eu faço. Para fazer o acabamento. Cola quente atrás. Que eu seguro aqui. Trago ela cá para a outra ponta. Antes de colar a última ponta. Eu arrumo o meu lacinho. Às vezes fica dobrado um pouco aqui, ó. Que é importante, gente. Esse acabamento. É muito importante o acabamento. Para que o seu trabalho fique perfeito. Olha aqui. Cola. Escolha aqui. Segura um pouquinho para ela dar uma esfriada. Dá uma secada. E está pronto o nosso laço mini saia na fita de número 5. Depois eu vou finalizar, colocar o bico de pato. E eu vou ver o que é que eu vou colocar aqui no meio. Espero ter gostado, menina. Deixe o seu joinha. Se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo. Não esqueça de dar o seu like. Assista. Espero que goste. E tchau. Deus abençoe a vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, meninas. Tchau, meninas.